Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank prepara a abertura do capital em Nova York Esse Nubank não para um minuto, gente É danadinho esse NU, hein? Esse roxinho é terrible Não para um minuto Nubank prepara a abertura de capital em Nova York É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira Meu nome é Marcos Soares Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal E assim, colocar em prática as dicas que o Leandro passa Realmente não tem nenhuma fórmula mágica É vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente Porque nada é fácil Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões E agora, graças a Deus, passei por aqui Consegui a minha última conquista recente Foi a conta select do Unique Mastercard Black e esses cartões Recomendo muito, Leandro Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí Sucesso, viu? Gente, temos uma nota referente ao Nubank Querendo abrir o capital em Nova York Dando um passo violento para o Nubank ainda mais Vamos à nota então Nubank prepara a abertura de capital em Nova York O Banco Digital conta com mais de 35 milhões de clientes E foi avaliado em 25 bilhões no início do ano A operação já está gerando caixa E o banco acaba de levantar 400 milhões de dólares Em rodada com fundos Próximo passo seria a listagem na Nasdaq E o banco já trabalha com assessores Segundo a Hilters Da redação com a Hilters O Nubank iniciou preparativos para o impor Oferta pública inicial em inglês Nos Estados Unidos Que pode ocorrer ainda este ano Segundo fontes próximas do assunto Disseram a Hilters A expectativa é que a estreia ocorra na Nasdaq O Banco Digital já começou a trabalhar com assessores em Nova York Para trabalhar prosseguimentos A oferta segundo as fontes A abertura do capital tem o potencial De ser uma das maiores ofertas De uma companhia sul-americana Nos últimos anos O Nubank foi avaliado em 25 bilhões de dólares Cerca de 140 bilhões de reais Na última rodada de captação Series G Ocorrida em janeiro deste ano Considerada uma rodada pré e por O Banco Digital conta com investimento De alguns dos maiores fundos globais De venture capital Como Sequoia DST Tencent A Tiger Kazek Founders Fund Dragonair TCV Headpoint Ribbit Ribbit GIC Wallahawk Ao longo de sete rodadas Já levantou mais de 1,2 bilhão de dólares Provavelmente faremos um IPO em alguns momentos Mas não está entre as nossas prioridades atuais Temos apoio de um grupo de investidores Que compartilham uma visão de longo prazo Sobre o nosso negócio Afirmou o Nubank em comunicado O Nubank foi fundado em 2013 No Brasil por Vélez A brasileira Cristina Junqueira Colunista da Exame E o americano Eduardo A abertura de capital seria um caminho esperado Para o Banco Digital e seus investidores Na medida em que já alcançou uma base expressiva Com mais de 35 milhões de clientes E começa a gerar caixa E a rentabilizar os seus negócios Com uma gama de produtos Que vai além do cartão de crédito Que consagrou nos primeiros anos O Nubank terminou em 2020 Com um prejuízo líquido de R$ 230,2 milhões Melhorando o resultado negativo De R$ 312,7 milhões de reais de um ano antes Com o resultado da rodada mais recente O Nubank pretende acelerar a expansão internacional Na Colômbia e no México Em entrevista a Exame No início do ano Logo depois do anúncio da última rodada Vélez comentou sobre os planos para o IPO Ser uma empresa privada tem muitas vantagens e benefícios Dá para pensar muito no longo prazo Dá para trabalhar com um grupo pequeno de investidores Que estão muito alinhados com a estratégia de longo prazo Eles não estão pensando em vender Nem precisando de liquidez Há zero pressão deles para o IPO no momento Então vocês estão vendo aí que o Nubank se prepara para o IPO E lá nos Estados Unidos Preparando a abertura de capital em Nova York Que legal né O Nubank aqui no canal eu falo direto esses assuntos Que o Nubank vai continuar avançando mais e mais Com aceleração junto aos seus clientes na abertura de conta Lembrando que o Nubank lançou o primeiro cartão de crédito Para o produto Nubank Que é um cartão Senuidade Gold e Platinum Mastercard E agora ele expande a linha de investimentos Fiz um vídeo mostrando para vocês que a partir de R$1 agora Já tem novos clientes testando também Essa modalidade de investimentos do Nubank E logo mais o Nubank se prepara para o IPO Junto a conta digital do Nubank Show de bola hein O Nubank realmente não para Não para, não para É o que eu falo aqui no canal É um fenômeno que não para de crescer Não é verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado Dessa matéria, dessa notícia aqui no canal Cartões de crédito, alta renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal Aos membros, iniciante pleno Amo alta renda Sou o Bulekard Luxo Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau